Olá, amados. Olá, amadas. Eu sou o Adam. Eu sou a Lara. Bem-vindos ao Momento de Paz, vivenciando o caminho do auto-reconhecimento. Hoje estamos praticando a lição 243 de um curso de milagres, que diz Hoje não julgarei nada do que acontecer. Uh! É! Hoje sem julgamentos. Para iniciarmos, vamos realizar uma respiração profunda, juntos. Pedindo ao Espírito Santo, ao nosso Mestre Interno, nos guie nessa nova lição. Então, abrimos a nossa mente para ti, Mestre. Ajuda-nos, guia-nos, desperta-nos. A lição de hoje é antecedida pela leitura de O que é o Mundo? Nós vamos ler o segundo parágrafo. Corresponde à segunda página. Vamos lá. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo, se não a ausência do amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual seu Filho pudesse estar à parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora, os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo, se não a ausência de amor. Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu Filho pudesse estar à parte dele. E aí o Filho vem para cá, rejeitando o Pai, que é amor, e vem buscar amor aqui. Sendo que o próprio mundo sendo feito como uma negação ao amor, à unicidade, por isso é um ataque. Aí nesse lugar, venhamos experimentar o medo. E acreditamos que é possível achar amor, um lugar que nega o amor. Meu Deus, como resume-se isso? Como chama essa peça? A insanidade. Pura insanidade. E isso começa a fazer sentido para nós. Uau, graças a Deus que tenha sido só isso. Só estamos sonhando que que pudimos ou podemos? Podemos. Que podemos eliminar Deus da nossa vida, negar Deus. E aqui, né, cada um tentando dessa maneira, achar que existe um Deus lá longe, lá distante, nesse mundo, graças a Deus, que é só uma fantasia, só um sonho. Então, para compreender profundamente, esta verdade, então, estamos treinando a nossa mente, com esta lição que diz, hoje não julgarei nada do que acontecer. Serei honesto comigo mesmo hoje. Começamos por aí. Não pensarei que já sei o que tem que permanecer além do meu entendimento atual. Não pensarei que compreendo o todo e partir de fragmentos. Ah, perdão. Não pensarei que compreendo o todo a partir de fragmentos da minha percepção, que são tudo o que eu posso ver. Hoje reconheço que isso é assim. E desse modo sou liberado de julgamentos que não posso fazer. assim liberto a mim mesmo e aquilo que eu contemplar para estar em paz, tal como Deus nos criou. É como um chamado a ser honesto em dizer eu estou equivocado. Porque eu não faço ideia do que realmente está acontecendo aqui. Eu não pensarei que compreendo toda a parte de fragmentos da minha percepção. Qualquer opinião, qualquer coisa que eu ache, que é um julgamento, qualquer coisa que eu ache a respeito de alguém ou de uma situação, de qualquer coisa. Aqui é uma tentativa de compreender o todo a partir de um fragmento. E isso é loucura. Isso é loucura. É uma pecinha de um quebra-cabeça que você encontra aí com isso tentar resumir o que é o quebra-cabeça. Pai, hoje deixarei a criação livre para ser o que é. Honro todas as suas partes nas quais estou incluído. Somos um porque cada parte contém a tua memória e a verdade tem que brilhar em todos nós, como em um só. Amém. Amém. Hoje deixarei a criação livre para ser o que é. Uau. Libertar. Assim liberto a mim mesmo e aquilo que eu contemplar. Então hoje eu me nego a esses pensamentos que venho pensando. Me nego a pensar. Que são só julgamentos. Hoje não julgarei nada do que acontecer. que assim seja e assim é. E assim é. Eu sou você. Gratidão por nos trazer aqui. Nos ame. Até a próxima lição. E aí E aí E aí